Relaxe, medite em paz, escute as ondas do mar, sinta sua brisa, respire suavemente e viva o momento. A terra, seus sonhos são música que alimentam a alma. Das profundezas dos mares, surgiu uma ponte, com 51.100 quilômetros quadrados, verde e intensa, que uniu as duas Américas. Natureza exuberante, lugares exóticos e surpreendentes, chuva, sol e selva indomável, ponte de vida de um grande continente. Este é o Trópico. Paisagens fascinantes, nuvens místicas e o melhor clima do mundo. Num só dia, por ar ou por terra, sem pressa e em poucas horas, descubro o amanhecer, onde descansam as cálidas águas nas belas praias do Caribe. Desfrute dos intermináveis cores do sol no incomporável litoral do grande Oceano Pacífico. Fronteira entre o mar e a terra, palmeiras, areia de todas as cores e texturas. Águas cristalinas, que se misturam caprichosamente com a força do centro da terra e as diferentes fases da lua. Caminho por montanhas e cordilheiras desafiantes. Admire plantas e árvores centenárias. Lanices, uma paisagem perfeita, quando o céu fica vermelho e a terra conta a sua história. História que fala dos rios caudalosos, rios de praça que recorrem ao território e nos convidam a aventurar. Em Costa Rica, a emoção não tem limite. Um 25% do seu território está protegido por parques nacionais e reservas biológicas. Recônditos inexplorados, mangues, orvalhos, patrimônio da humanidade. Um 6% da biodiversidade do planeta é encontrada aqui. Vulcões altíssimos, erupções no impressionante e quase perfeito cone. Aproveite suas cálidas águas e escute como a terra respira. Sinta que explora a lua, um lugar para comparar sua grandeza sem par. Beleza natural. Admire a maior cratera do nosso planeta. Abra o maravilhoso cofre da nossa riqueza natural. Um espetáculo inesquecível de dia e de noite. Milhares de espécies vegetais. Centenas de atores do mundo animal neste vasto cenário. Cheiro a frutas e a flores tropicais. Bosque chuvoso, bosque nublado, bosque seco. Observe a diversa variedade de aves com incríveis plumagens. Escute infinidade de sons de seus cantos. Deixe-se guiar pelo naturalista. Costa rica, mundialmente reconhecida por sua grande quantidade de espécies. Rastros na areia. Milhares de ovos. Lugar de encanto. Sobrevivência. Admire impressionantes tartarugas que chegam ao nosso litoral. Borbulhas. Mergulhe nos jardins marinhos. Peixes multicoloridos ao seu redor. Enormes santuários. Centenas de tubarões. Milhares de mantas douradas. Dançam sem cessar. Costa rica, um paraíso para os amantes do mergulho. A força de um peixe bela. Seja profissional ou aventureiro. Em água doce ou chogada. Viva com intensidade a emoção da pesca. Espetacular coleção de buracos únicos. Excepcionais campos de golfe penetrando no bosque. Ótima experiência para todos os níveis de habilidade. Desde as profundezas das montanhas. E os lugares mais românticos. E os lugares mais românticos. Até os lugares mais luxuosos. Cidades cheias de colorido e encanto. Hospedar-se na Costa Rica é uma decisão para desfrutar e descansar. Ao redor de todo o território nacional. Centenas de hotéis de diferentes categorias o esperam para satisfazer seus gostos e prazeres. Saboreia a deliciosa comida nacional e internacional. De leites com uma exótica tentação tropical. Ou prove nosso reconhecido café de qualidade mundial. Costa Rica lugar de encanto para realizar atividades de sonhos e reuniões de negócios. Comemorações íntimas, festas multicoloridas, incentivos diversos e espetaculares. Oásis de paz. A Costa Rica não tem exército. Temos mestres, crianças e jovens que acreditam no futuro. No melhor amanhã para seu povo e sua terra. Este é o maior tesouro da democracia mais antiga da América. Museus pré-colombianos, ouro puro, tradições centenárias, lugares arqueológicos. Um país que trabalha e cresce de mãos dadas com o desenvolvimento sustentável. Sem esquecer sua cultura nem sua história. Aqui a tecnologia se mistura com a dança, o folclore, o teatro e a música. Numa sinfonia chamada Progresso. Diversidade de culturas, gente amável e pacífica. Na Costa Rica se vive a liberdade, se respira tranquilidade. Nós, os ticos, os convidamos a Costa Rica para que desfrute de uma fantástica viagem ao paraíso. A um mundo de maravilhas naturais. Deixe-se levar por seus sentidos. Sinta nosso calor humano e transforme um sonho em realidade. Obrigado. 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 E aí 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 E aí